Estamos agora aqui na oficina dos Poetas Sem Nome Vamos falar um pouco da experiência desse rapaz Que estava participando pela primeira nossa oficina E ele fez um desenho Bacana Fala seu nome pra galera Meu nome é Yuri E como está sendo a experiência de participar dessa oficina? Muito pouco Porque assim eu consigo mais me adaptar ao local E também ao pessoal Que também é muito legal Além de descobrir também pessoas que tem o mesmo gosto E é uma troca, né? Sinta-se a energia